Fala galera, bom dia a todos, bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, uma ótima notícia para o torcedor do Botafogo mas antes disso peço para você se inscrever no canal, peço para você dar o like, peço para você compartilhar nos seus grupos de whatsapp, porque saiu notícia, a gente corta para vocês o Botafogo vem fazendo um monte de franquia, na verdade tem a intenção de fazer um monte de franquia lojas em vários estados brasileiros e o melhor de tudo, o melhor de tudo, baratear a camisa é o que eu venho falando, pô, quanto a gente ganha no Brasil? um salário mínimo, que é o que geralmente a maioria dos brasileiros ganha 1.300 reais, fora os descontos, não dá para você pagar 300 reais numa camisa no Botafogo agora, se você barateia, bota 100 reais, a quantidade de pessoas que vão adquirir essa camisa porque muita gente não tem camisa oficial, e isso é algo importante que eu venho falando ah lá, Diego, mas a camisa do Paris Saint-Germain custa milhões, ou do Arsenal custa milhões sim, mas eles vivem outra realidade, e também o futebol internacional aparece para todos os centros a gente daqui vê lá, mas daqui eles não vê lá, raramente, o campeonato brasileiro comparado com o campeonato europeu ainda há um desnível muito grande, então a internacionalização da marca é mais complicada quando alguém ganha uma Champions League lá, cara, a gente fica doido, né, quando um time ganha e aqui quando ganha uma Libertadores, ah, beleza, tá pra eles, entendeu, na visão deles então eles não têm essa situação, a gente olha o futebol deles e eles não olham o nosso, pra resumir e aí quando você barateia, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal que gosta do Botafogo vai querer comprar uma camisa oficial, muita gente tem essa vontade de ter uma camisa oficial então é uma ótima notícia, franquias, é muito bom, né, você ir num shopping, em algum lugar e ter a loja do Botafogo, vai ter também o museu do Botafogo, pra gente olhar o nosso passado e se orgulhar então parabéns aí toda a diretoria, e é isso, a gente vai sempre trazendo informações sempre trazendo notícia aqui no canal de Fogo, corte lá no canal de Fogo então peço pra você se inscrever, peço pra você dar o like e é isso, tamo junto, beijo grande qualquer novidade a gente volta, independente da hora e até o próximo vídeo, valeu, abraço galera, se inscreva no canal, fui!